O sonho da semente é o trigo O sonho do padeiro, o pão O sonho do poeta, o livro O sonho do livro, a visão O sonho da visão, a estrela O sonho da estrela, o céu O sonho do céu, o filho amado Que um dia nasceu em Belém E foi qual semente que morre Foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte, que come pão Livro, estrela e céu Foi qual semente que morre Foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte, que come pão Livro, estrela e céu Lindo, Jorge